Para avaliarmos os trabalhos submetidos pelos estudantes, clique no item de entrega de trabalho. Na página que surge, tem acesso ao estado da atividade, o que permite saber quantos trabalhos já foram submetidos e aceder aos mesmos. Podemos aceder através de duas formas. Se clicarmos em ver todas as submissões, temos acesso à pauta dos estudantes, onde visualizamos todos os trabalhos submetidos e, caso pretendamos, podemos avaliar clicando no botão Avaliação. Nesta mesma página, podemos guardar todos os trabalhos submetidos no computador. Para tal, devemos selecionar os estudantes, ou todos, ou aqueles que nós pretendemos, e depois, no campo, com os selecionados, executar a ação de Descarregar as submissões selecionadas e clicar em Executar. Já a segunda forma de avaliarmos e visualizarmos os trabalhos, vamos então clicar em Voltar, é através do botão Avaliação. Vamos clicar. Irá surgir uma página com cada um dos trabalhos, bem como um campo para atribuirmos uma nota quantitativa, de 0 a 20, e um campo para comentários e feedback. Neste, podemos digitar texto, ou, se preferir, podemos dar feedback com recurso a áudio ou vídeo, com a duração máxima de 2 minutos. Para gravar diretamente o áudio no campo de comentários, clique no ícone Gravar Áudio. De seguida, deve clicar em Iniciar Gravação, e, quando terminar, cliquem para a gravação e anexa a gravação, ou, se necessário, grave novamente. Para gravar diretamente o vídeo, deve clicar no ícone Gravar Vídeo, e aí Iniciar Gravação. Quando terminar, cliquem para a gravação e anexa a gravação, ou, se necessário, grave novamente. No final, clique em Guardar Alterações e Mostrar Seguinte. Relembramos que, caso os estudantes tenham submetido em grupos, a submissão do grupo será partilhada e todos bem anotem ou comentários do docente.